Black Week Fiat Ventuno. Aproveite essas ofertas exclusivas que separamos para você. Argo 1.0 2021 por apenas R$ 48,990. Cronos 2021 a partir de R$ 60,990. E se você tem CNPJ, confira essa condição imperdível. Toro Freedom 1.8 Flex Automático 2021 por apenas R$ 98,811,90. Troca com troco. Aqui seu usado é bem-vindo. Consulte condições. Fiat Ventuno. Feita para você. Tchau.